No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você pode pedir um aumento do limite de crédito do seu cartão aqui no Nubank Mas antes eu quero pedir pra você já ir deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no nosso canal e ativando as notificações Pra você poder pedir um aumento do seu limite do cartão de crédito aqui no Nubank Primeiro acesse o Nubank e acessando o Nubank vocês vão clicar sobre cartão de crédito, tá? Aqui na tela inicial e vocês clicando sobre cartão de crédito ele vai mostrar pra você o seu valor da sua fatura e o seu limite disponível Porém aqui abaixo vai ter uma opçãozinha pra vocês, tá? Algumas opções e nessas opções você vai estar procurando a opção de meus limites e encontrando a opção meus limites Cliquem sobre ela e vocês clicando aqui em meus limites ele vai dar pra você o seu limite atual O meu é de 400 reais e vocês vão estar clicando aqui sobre o limite atual aqui abaixo, ok pessoal? E vocês clicando aqui sobre o seu limite atual, vocês vão estar clicando novamente sobre o seu limite aqui acima, tá? E clicando aqui vocês vão ver, vão estar marcando alterar a sugestão de limite E clicando aqui ele vai perguntar pra você qual são o seu objetivo pra um aumento de limite Você vai marcar aqui o que você deseja fazer com o aumento do limite e vai clicar para continuar Em seguida vocês vão colocar o valor que você deseja como limite e vai clicar para continuar novamente Feito isso aqui vocês vão estar tocando em salvar sugestão de limite E clicando aqui para salvar você vai estar aguardando e ele vai estar dando aqui pra vocês uma data, análise de limite Até essa data aqui eles vão estar analisando e vão ver se aprova ou não o seu novo limite solicitado Então é isso, vou ficando por aqui e até mais Então é isso, vamos ver se inscreva no canal